Saudações, queridos estudantes, queridos advogados, advogadas que estão querendo aprender como fazer uma planilha rápida de cálculo de correção monetária e juros ao mês. Para que você não precise ficar calculando valor por valor, jogando a correção monetária, jogando juros de 1% ao mês. Então você consegue montar uma planilha que vai trabalhar automaticamente para você. Vem comigo que eu vou te ensinar, vamos lá. Primeiro a gente começa colocando o mês do débito, aí você pode colocar o mês do aluguel, o mês da pensão alimentícia, então o mês do débito. Aí você vem aqui, suponha-se que o débito seja 1 do 10 de 2021, e vai vindo 1 do 11 de 2021, 1 do 12 de 2021, 1 do 1 de 2022, tá? Como eu estou no mês 3, 1 do 1, 1 do 2 de 2022. Então esse é o mês de referência do débito. Valor do débito, tá? A gente tem que saber também qual que é o valor. Então, se é de pensão alimentícia, você coloca o valor aí da pensão, que está atrasada. Se for aluguel, o valor do aluguel, se for um cheque, se for qualquer outra coisa, você vai colocar o valor. Então, eu vou colocar aqui a título de exemplo, R$500, tá? Posso fazer isso aqui, rapidão, a moeda, que aí já fica já com o símbolo. R$500, então todos são de R$500, tá? Aí se for diferente, você vai colocar o valor diferente. Agora aqui, valor da correção monetária. Você pode escrever correção monetária, eu vou deixar o CM aí. Isso aqui vai calcular automaticamente, a gente vai fazer uma fórmula aqui dentro, tá? Valor dos juros, né? Valor do juro. E o total do débito atualizado. Olha só que bacana, pessoal, que vai ficar essa nossa planilha aqui, pra depois juntar no processo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar essas duas fórmulas aqui, ó, pra colocar, aliás, essas três, né? Pra colocar o índice de correção monetária e também de juros. Então aqui, a gente vai pesquisar. Vem comigo aqui, ó. Rapidamente. Tabela, correção monetária, TJSP. Olha só que beleza. Tabela, você vai clicar aqui, ó. Ótimo, tá vendo aqui, ó? Então como a nossa referência era o mês de outubro, certo? A gente vai vir aqui, ó, mês de outubro de 2021. Ano de 2021, mês de outubro, é esse valor que a gente vai pegar. A gente vai colocar ele bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então é aqui no G2, certo? Então aqui eu vou vir, ó, colar no G2. Já colei já o índice. Tá bom? E aí eu vou vir aqui, ó, novembro. Vou pegar o índice de novembro de 2021. Vou colar no G3, tá? Então aqui, ó. E aí você vai fazendo isso sucessivamente, tá? Ah, mas dá muito trabalho. Ah, dá um trabalhinho. Só que, é... Depois que você montar a sua planilha, vai ficar muito mais fácil. Se caso você precisar ir atualizando esse valor judicialmente, tá? Ó, 2022, mês de janeiro, tá vendo? Mês de janeiro de 2022. Então eu vou copiar aqui o índice de janeiro de 2022 e vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Rápido, a gente vai fazer essa planilha aqui, ó. Poxa, mas que tempão, hein, doutor? Pô, cara, mostra esse vídeo para o seu estagiário e coloca ele para fazer. Ele vai aprender isso aqui, ó. Deixa ele fazendo essas planilhas para você. Tá bom? Bom, como a gente tem o índice do último mês, que é o mês de fevereiro, então a gente vai colocar esse índice aqui nesse mês, porque é o índice mais recente que a gente tem. Então a gente vai atualizar até o último índice. Então a gente vai pegar o índice do último mês, que consta aqui, tá? Que aqui no caso é fevereiro. E de 2022 a gente vai colocar em todos esses aqui. Por quê? Porque a gente quer sair desse índice para esse índice. A gente vai fazer a correção monetária desse índice para esse índice, certo? E aqui quantos meses de atraso? Bom, se eu estou no mês de março, então é só contar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então seis meses de atraso. Então são 6%. Aqui são 5%. Então aqui a gente dá até para fazer o seguinte, ó. Porcentagem, olha que maravilha, ó. Então aqui a gente vem 5%, 4%, 3%, 2%, tá? É, acho que eu errei aqui, pessoal. Perdão. 4, 3, 2 e 1, tá? Então 1% já de juros aqui. Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor, vai dividir por esse índice, certo? E multiplicar por esse, tá bom? Então a gente vai descobrir o valor da correção monetária. Então olha só como é que vai ficar a nossa fórmula. É igual, é, coloca um parênteses, vamos lá, B2, dividido por G2, fecha parênteses e multiplica por H2. Por que o parênteses? Porque o parênteses vai fazer primeiro o cálculo do parênteses e por último o que está fora do parênteses. Então primeiro a gente quer dividir esse por esse e por fim multiplicar o resultado pelo H2, tá bom? Então dá o Enter, deu o valor de R$517,21. Então R$500,00 com a correção monetária vai dar o valor de R$517,21. Ou seja, a correção monetária é de R$17,21, tá bom? Ah, mas eu prefiro deixar só o valor só da correção monetária. Então o que você vai fazer? Menos R$500,00. Então perceba, ó, R$17,21. Entendeu o raciocínio? Então, ó, como que vai ficar? Vai aparecer R$500,00, tá? Olha só como é que é a fórmula aqui, ó. R$500,00 dividido pelo G2, pelo índice, multiplica pelo índice atual e pega todo o resultado que vai dar R$517,00 e subtrai por R$500,00, que é o nosso cálculo base, tá bom? Então a gente dá o Enter, vai ficar só o valor da correção monetária, tá? Alguns preferem deixar o valor total, outros preferem o valor da correção monetária. Cada um com o seu costume, tá? Então perceba que aqui a nossa fórmula já está pronta. O que você vai fazer? Copiar e colar embaixo que vai, ó, automaticamente fazer os cálculos. Pode ver que está certinho, ó, dentro das suas respectivas células. Então vamos lá, agora o valor do juro. Como que a gente vai calcular o valor do juro? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, é, igual... A gente vai pegar o valor, tá? Aqui no caso B2, igual a B2, multiplica pelo I2, tá? Então é uma multiplicação, é muito fácil. Então 5% de R$500,00 é igual a R$25,00. Então esse é o valor do juro. E aí você vem aqui e vai colando abaixo, tá bom? Olha só, já temos já o valor do débito, o valor da correção monetária, o valor do juro, tudo automaticamente. Então conforme for passando o tempo e você for precisando atualizar essa dívida dentro do processo, você simplesmente vai aumentar aqui o valor, né, o percentual dos juros. Por exemplo, lá não é mais 5 meses, já são 10 meses já. Então você vai vir em 10 meses. Então perceba que o juros já aumenta automaticamente. Mudou o índice, você vai lá, pega o índice atual e cola aqui nessa coluna aqui, certo? Colou na coluna, vai atualizar automaticamente todos os índices do valor da correção monetária, tá bom? Então aqui no caso 5%. E agora? Agora eu vou somar tudo. Então eu vou vir igual a soma, certo? A soma do B2 até, ou seja, dois pontos significa até D2. Então eu vou somar tudo e o total deu R$542,21. Então eu venho aqui colando abaixo que eu já tenho já também automaticamente o resultado. Beleza? Bom, e agora? Eu tenho todos esses resultados aqui e eu quero mostrar para o juiz qual que é o valor total. Então você vem aqui, coloca aqui, ó, total, tá bom? E vem e coloca aqui igual a soma, né, do E2 até o E6. E fecha. Total R$2.613. Poxa, doutor, mas eu queria colocar os meus honorários. Perfeito, coloca aqui, ó, honorários advocatícios de 10%, né? Depende do contrato pode ser 20%, se for locação e tiver cláusula no contrato. Total. Aí você vem aqui e vai fazer o seguinte, é igual a célula E8 vezes o percentual que você quer, vezes, por exemplo, 20% aqui no exemplo. Então os seus honorários é 522. Aí você pode vir aqui, ó, valor total com honorários. Valor total com honorários. E aí você faz a soma dessas duas células, tá bom? Soma da E8 e E9. E8 até E9. Pronto. Aqui você tem o valor com os seus honorários, tá? Poxa, doutor, na hora de imprimir, tá saindo essa coluna aqui, ó. E eu não quero que saia, tá? Então vamos colocar aqui orientação paisagem, né? Que às vezes você vai juntar no processo. Eu não quero que saia essa coluna aqui mostrando o índice de correção monetária. O que você vai fazer? Você vai selecionar, tá? Você vai apertar aqui, vai apertar o botão de shift, vai selecionando até o G, o H e o I. Vai clicar com o botão direito do seu mouse e vai vir em ocultar. Prontinho, está oculto. Pode ir lá na parte de impressão agora. Não vai sair nada aqui ao lado. Certo? Então é assim que você faz uma planilha automática de correção monetária. E aqui serve pra tudo. Por exemplo, serve pra pensão alimentícia. Ah, o valor da pensão é R$350, ele não paga desde outubro. Então você vai colocar, ó, R$350. Pode ser que dê negativo. Poxa, doutor, deu negativo. O que você vai fazer? Você vai substituir R$500 por R$300. R$350, certo? Aqui, ó. Olha lá, o valor da correção monetária automática. Você vem e vai copiando e colando aqui abaixo, ó. Copia aqui e vai colando abaixo, que vai dar todo o resultado pra vocês, tá? Olha como é fácil. Pronto, aí você vem alterando R$350, 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 R$350. Beleza? Então, ó, tudo automático. Já tá, ó, os honorários, o total do débito e o total com os honorários. Bom, pra aqueles que fizeram sem essa subtração, como que vai ficar o cálculo, tá? Então vamos lá, ó. Pra aqueles que preferem que não deixe a subtração aqui à frente, né? Menos o valor do débito aqui. Então, como que você vai fazer? Vai ficar esse valor mais esse com a correção monetária tudo junto. Na hora do total do débito, você vai fazer o seguinte, você vai somar tudo, tá? Então você pode colocar soma B, entre parênteses, tá? B2, tô me perdendo aqui, B2 até D2, fecha parênteses, menos o valor que você... O valor do débito que você colocou, que vai dar certinho o valor, tá? Ó, então ele vai fazer o quê? Ele vai somar tudo isso e vai subtrair pelo valor do débito, ou seja, pra tirar, porque aqui a gente tem dois valores, né? A gente tem dois valores. Então aqui já tá já com o valor da correção monetária. Ou então você pode fazer direto, né? Tem a segunda opção que você pode fazer direto, que você poderia colocar C2, certo? Até D2 apenas, tá bom? E aí também ficaria o mesmo resultado. Então você tem duas opções. Agora, se você quiser deixar só o valor da correção monetária, que é o mais indicado, você precisa fazer essa subtração. Tá bom? Então olha só que maravilha. Você conseguiu aprender uma planilha e a planilha você pode mexer do seu jeito, igual essa minha aqui, ó. Você pode colocar cor, certo? Você pode alterar aqui o espaçamento pra deixar mais bonito, ó. Perceba aqui, ó. Isso aqui é um caso prático, um caso real de um cálculo de pensão alimentícia, tá? Então, a mesa da pensão não paga, o valor, o valor da correção monetária, os juros de 1% ao mês e o total do débito, tá? A multa de 10%, porque o réu não pagou, certo? Honorário advocatício de 10%, tá vendo? Como que eu coloquei a multa de 10%? Eu peguei o índice e multipliquei por 10%, tá? E aí, eu tenho o valor do 10%, honorário advocatício de 10%, que eu somei os dois e multipliquei por 10%, e o valor total da execução, que eu somei tudo, e aí cheguei no valor de 16.535, tá bom? Então olha só que maravilha, você consegue montar a sua planilha e olha só que legal, ó, vou fazer a impressão dela, vou ocultar aqui, ela fica muito bonita e muito bem visível para o juiz, tá? Então você vai salvar em PDF, certo? Você pode salvar aqui em PDF, e aí você junta no processo, o juiz vai olhar e falar olha que advogado, ou que advogado organizado, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje para você que é advogado, advogada, que está começando a carreira e está meio perdido aí sobre essas questões. seguem o nosso canal para você obter mais dicas aí de como fazer o seu serviço render muito mais. Tenho muitas outras dicas que eu vou juntar aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.